Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te apresentar a minha mãe! Oi galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui e nós vamos fazer as letrinhas As letrinhas, as letrinhas Com as cores E as cores tinta Se inscreve no meu canal E virem a mente do Santo Pobre Vistar Depois eu volto com vocês Porque eu estou fazendo a letra, a letra e as tintas E as cores que é a tinta Tchau! Oi galera da internet Eu já cheguei aqui Junto com as cores Com a cor de sorvete Agora eu já vou fazer a letra Depois eu volto com vocês Então já vamos fazer a letra A Pega lá a letra A Para mostrar A de que? Muito bem Vamos fazer ele aqui Agora eu vou fazer aqui E você fez com o vermelho? O red O red Muito bem Agora vamos fazer a letra B Pega lá a letra B B de que? B de bola, amor Muito bem Você vai pintar com que cor? Com o vermelho O red Tá bom Vou te ajudar a fazer o B Porque o B é mais difícil, né? É Assim é o peito Parece o peito Mas ele tem duas barriguinhas Tá vendo? Tá bom Isso aqui parece a barrigu Isso aqui parece a cara É B de quê? É B de cor Você sabe a letra? Sei Tá B de bola Vamos fazer a letra C agora Você vai fazer Pega lá a letra C A letra C tá aqui? Não, é só B É Esse Ou esse? Letra C Isso aqui? Isso C do quê? Mostra lá C de carinho Muito bem Vamos fazer aqui Que cor é essa que você vai fazer o C? Verde green Verde green Eu já sei fazer Isso aí Que você tá fazendo Vai, passa aqui por cima Parece o dedinho Não Muito bem Agora A gente vai fazer A letra C De bola Pega lá o D De bola D Didinho Didinho Que cor que você vai fazer o D? É O aranjo é B O aranjo é o aranjo O aranjo Olha, eu fiz direitinho É Faz aqui agora Vamos mostrar? Vamos mostrar? Sim Agora Vamos fazer O E de escola Pega lá o E O E tá longe O E de escola? É E de escola Que cor você vai fazer o E? Azul 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 E azul em inglês É que cor? Azul Azul Isso Azul Blue Blue Muito bem A gente fala a pontinha Isso Agora faz aqui E de escola Lembra que ele só tem três passinhos, viu? Isso Usa mais O E de escola Muito bem Agora O F F de fada Muito bem Faz aqui Porque Não, mas ele não tem ali na letrinha Deixa eu te ajudar Você vai fazer de que cor? Não Vai lá limpar o E, pincel Vamos fazer o F O F Ele parece com o E Que cor você vai fazer? F de fada Rosa Em inglês Como que é? É Pincel Pega aí Vem cá Vamos te ajudar Ó O que é? Tem que usar mais Vou usar mais Vou lá pegar mais F Muito bem Agora Vamos fazer o G G de gata Pega lá o G de gata Cadê? Esse O G de gata é difícil Deixa eu te ajudar a fazer Você tem o que fazer? Sim Eu não vou colocar a flora Não vou colocar a flora Aqui Vamos fazer a letra H Sim Qual é a letra H? Essa é J, X, X Não, H H H H H De homem-aranha De homem-aranha Vamos fazer o H? Vai Pega lá a tinta Pra você fazer o H Fazer esse azul Claro 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 Tá igual a vermelha Tá igual por todo lado Você consegue fazer sozinha? Sim Porque é Primeiro a gente vai olhar Assim Uhum Assim Depois a gente faz Pronto Ainda não E depois assim Eu sei Eu sei mesmo Agora Vamos fazer a letra I? Sim I de igreja I de igreja Muito bem Eu tô meio preto Eu tô preto E de igreja Vai Faz aqui Agora Que cor você vai usar? O verde? É o verde Ah É o verde Quase que ela me esqueceu É o escuro Dá pra usar o escuro também Vamos mostrar? Ainda não Agora O J J Isso J de janela Pega lá Pega lá o J Eu acho que eu sei fazer Ele o escuro também Sabe? Só que eu pego Fica ficando aí Tá o contrário Assim Ó Agora eu vou usar a cor Preto J J Preto Em inglês Como que é? É Preto Let Faz aqui o J Pega ele Pra você ver Como que ele é Ele é tipo Um guarda-chuvinho É Um guarda-chuvinho E arrepentinho Vai Põe aqui Agora Vai Deixa eu te ajudar A fazer É aqui Aqui Eu posso copar É aqui É aqui É aqui É assim J J Agora Vamos pegar o K Karina K De Karina Pega lá o K Eba Vamos fazer ele aqui Agora Deixa eu pegar É só a pontinha Vou mostrar Agora A letra L L L de que? Eu sabia que era um L L de que? L de que liga É minha letra É Pega o L lá Eu ganhei Porque era minha letra Era Depois era sua letra Depois você vai ganhar Porque Depois era sua letra Mas tá ao contrário Assim 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 É ele Ah Vou fazer Que rosa Porque Tá Tá com rosa Rosa Inglês E que cor? Que legal O rosa Inglês E que cor? Pint Faz aí Faz aí o L L L L do que? L de que liga Agora Agora A letra M Ficouciosa Porque era minha letra Ah é? Agora a letra M M de que? M de Manu De Manu Muito bem E vamos fazer ele aqui Eu vou te ajudar Porque ele é difícil Vem Que cor você vai fazer? Ficou salmão Porque Tipo Um salmão Branco Não Salmão Salmão É Simon Em inglês Depois eu vou fazer esse branco Fazer igual você Deixa eu fazer Para mim É Manu Venceu Maravilha Você Minha prima linda Eu sempre queria brincar No quartinho Fazer igual a Manu Lucas E com o Nilo E o Arthur E lá vai ter piscina Faixão Vai ter piscina Manu Venceu É Minha prima linda Você que venceu A letra da minha prima É Muito bem Por favor Desce Agora A letra N De navio De navio Muito bem Pega lá o N de navio Oxe Cadê? Cadê o N de navio? N N N de navio Vamos fazer o N? Quase A letra É É Quase a letra Da Manu É verdade É parecido Né? É que É que o N de navio É XM Que são iguais Você tem seu gênero N de navio Agora pega a maquina N de navio pirata N de navio pirata É Vai fazer com que cor? Vai ver com a Amarelo 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 inglês é que cor? Amarelo é É Amarelo Amarelo é Yellow Eu também Vai Vamos fazer o N Que eu vou te ajudar Que letra você vai fazer? Ó de ovo Ó de ovo Ó de ovo Ó de ovo E agora vamos fazer a letra P Pega lá o P Vou fazer o Amarelo É P de que? P de pau P de pau Faz aqui o P Tá? Você ganhou Parabéns Amarelo E vou te fazer de novo Faz Tá bonito É o P P de que? P de pau Parabéns P de pau Parabéns P de pau Obrigada É É É É Mas então galera Se vocês gostaram do vídeo Agive todo o sininho E Se inscreve no canal E bora lá Tchau Tchau galera Beijo Tchau Tchau Obrigado.